A proposta de estadualização de 30% da folha salarial do Hospital São José em Joinville foi tema de uma audiência pública realizada pelas Comissões de Finanças e de Saúde da Assembleia Legislativa. O debate foi proposto pelo deputado Sargento Lima e reuniu gestores municipais e estaduais. De acordo com o secretário de Estado da Saúde de Joinville, Jean Rodrigues da Silva, o Hospital São José é referência para toda a macro região do norte e nordeste do estado e boa parte dos atendimentos realizados são de pessoas não residentes no município. Especificamente, os atendimentos do Hospital São José no ano 2020 foram consolidados assim. 15% dos atendimentos feitos em pronto-socorro são de pacientes de outros municípios, 18% são no Ambulatório de Oncologia de outros municípios, 17% são no Ambulatório de Especialidades e internações num total de 23%. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Joinville, vereador William Tonese, lembrou que a maior demanda do hospital é na alta complexidade, cujo custeio não é de responsabilidade do município. Esse dinheiro que Joinville hoje gasta com o Hospital São José é um dinheiro que falta para inúmeras áreas da cidade. A gente tem gravíssimos problemas de infraestrutura na cidade e a gente não consegue ter recurso para isso. O secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, afirmou que o município não arca sozinho com as despesas do Hospital São José. Por se tratar de uma unidade regional, também recebe repasses de recursos dos governos estadual e federal. O Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Saúde de Joinville, em 2021, foram quase R$ 25 milhões que foram repassados. Do Estado para o hospital, além da política hospitalar e dos leitos, enfrentamento com Covid, já foram R$ 22.654.000 que foram repassados. A produção do ente federal, se contarmos ambulatorial e hospitalar, são R$ 55 milhões. Então, estou falando aqui, rapidamente, algo em torno de R$ 100 milhões de recursos repassados ou do Fundo Estadual ou do Fundo Federal para o custeio do Hospital São José. Já o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, disse que não há previsão orçamentária nem mecanismo jurídico que permitam ao governo do Estado fazer o custeio da folha de pagamento de pessoal que não é diretamente contratado pelo Estado. O Estado não tem ingerência sobre a folha do hospital. Então, isso é um problema. De todo modo, como nós, se essa demanda for levada a efeito, nós temos que criar um item orçamentário específico e temos que oferecer fonte de recursos. O deputado Sargento Lima reconheceu que existem entraves burocráticos para a proposta de estadualização de parte da folha de pagamento do Hospital São José, mas afirmou que vai trabalhar junto às comissões de saúde e finanças do parlamento para encontrar maneiras de solucionar este problema. Nós estamos aqui para achar formas viáveis de solucionar este problema. Talvez, ali, nós já conversamos com o nosso administrador do Hospital Hans-Dieter Schmitt, nós podemos abrir um diálogo com a Secretaria de Fazenda, aliás, com a Secretaria de Saúde, para que o Hospital Hans-Dieter Schmitt possa vir a absorver alguma das complexidades do Hospital São José. Isso é uma das viabilidades que pode ser feita, ele pode desonerar um pouco o Hospital São José.